Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa que pertence a você Se tiver vou colocar na rua pro caminhão do lixo recolher Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar Também doei a tua chese junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu tô ficando é show de bola E a mulher que eu tô ficando é show de bola Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu tô ficando é show de bola E a mulher que eu tô ficando é show de bola E a mulher que eu tô ficando é show de bola E a mulher que eu tô ficando é show de bola